Ela tá louca por mim, nossa Você olha pro seu braço A manga da camisa balançando Você acha que você tá gostoso, você tá lá Aí a bruxinha chega no seu vídeo e fala assim Eu tenho filho Aí você fala Uma bruxinha Na cabeça dela é uma bruxinha mesmo Ela acha que é uma bruxa Olha como eu piso nele Esse aqui foi na boia Olha as coisas que eu faço com ele É a bruxinha Parece um boi mastigando Vai tomar no cu Negócio idiota Só que como vocês são idiota, né Vocês chegam lá Vocês estão lá no som da batida A música enfeitiçando a cabeça do vocês Tá cheio de bruxa De bruxinha O som tá rolando Eu nem consigo falar mais, cara Olha lá Olha lá Olha lá Olha só Que coisa Então você tá lá Cadê essa merda aqui também Você tá lá Você saiu Resolveu sair da sua casa Hoje eu vou lá Hoje eu vou Hoje eu encontro a minha mulher Você sai iludido de casa Você tá lá Começou Começou a batida Você tá vindo lá na pista Cheio de bruxinha lá Tá cheio de bruxinha Você na sua cabeça São mulheres excelentes Que tão ali Tão lá Olha só Olha a música Olha aí Começou a música Que deixa em feitição Agora eu vou brindar Sua porra Ai Carma, caralho Fazendo o sinalzinho do demônio Amanda na balada Que as amigas Aí a bruxinha tá dançando Ela bota o celular no seu bolso E tá lá dançando Ela já dá um regado já Ela olhou pra sua cara De pascaço E falou É esse que eu vou enfeitiçar E fazer que a vida é hoje Você tá lá Você tá se sentindo gostoso Você fala Nossa, ela botou o celular dela no meu bolso Ela nem me conhece Ela tá louca por mim Nossa Você olha pro seu braço A manga da camisa balançando Você acha que você tá gostoso Você tá lá Não tem nada Chegou na balada De bicicleta Nossa, eu tenho razão Ai, caralho Isso aqui é verdade Vocês estão analisando por quê? Aí a bruxinha chega no seu ouvido E fala assim Eu tenho filho Aí você fala Nossa, que solta Eu tenho filho Mulher madura Ai, Deus AAAAAAA Você não consegue mais Você tá infusado, caralho Tava na balada Tava na balota Eu preciso arrumar um fone branco de novo Fone lendário Aguentou muita pancada Ô, super O pior que é mesmo, cara Esse fone aqui, mano Caramba, que fone brabo, bicho Esse fone que eu entro pancada E bota pancada nisso Para a brincar